Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam bem. Gente, eu comprei aqui, ó, tá? Do Mercado Livre, uma película e uma capinha pro meu Apple Watch, tá? E eu vou abrir agora com vocês e eu vou aplicar também, vamos ver. Porque eu procurei vídeos sobre película e capinha pro Apple Watch e não achei nada, gente, nada mesmo. Então eu vou fazer um videozinho que eu acho que vai ser bem útil também pra outras pessoas, né? Então vamos abrir aqui. Então ele vem assim, né, gente, ó, na caixinha. É que eu fico com medo de arranhar, né, gente? A maioria das pessoas que tem a pote, acho que não usam com capinha nem película, enfim. Mas eu como tenho medo de arranhar e tal, um troço caro, enfim, né? Eu não vou correr o risco. Então vamos ver aqui. Vem nesse saquinho, ó. Então aqui é a película dele, olha, gente. Olha, atrás é abertinho, não sei se dá pra ver, mas é abertinho pros sensores, né? É aqui assim. E aqui, acho que é a película. Então é assim. Então vamos... Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. E... Será que é isso, gente? Será? Olha que veio aqui dentro, ó. Será que é isso que é a película? Eu acho que é, gente. Ó, vocês estão dando pra ver. Ó, veio aqui dentro. Eu acho que é, hein? Vamos ver, vamos abrir aqui isso aqui pra nós é o que tem aqui dentro. Então... Vamos ver. Ah, isso aqui é pra limpar, ó, gente. Pra limpar. E... Isso aqui. E... Pra limpar também, ó. Então, vamos aplicar a película. Então vamos limpar ele, tá, gente? Ó, limpar, limpar bem. Meio úmido, que estranho. Vamos aí passar. Deixa eu ver se... Cadê o outro? Pra secar. Ah, um é mais úmido pra... Pra limpar e o outro é pra secar. Então... Vamos ver aqui se saiu todas as impurezas da tela. Todas as plumas, né, gente? Aparentemente saiu. Vamos olhar bem. Se não tem nada. Não. Não tem nada. Gente, tomara que não perca a sensibilidade, né? Dos... Do... Dos telefones não perde, né? Do iPhone, nem do... Dos telefones que eu já apliquei, nunca perdeu a sensibilidade. Mas... Então ela vem assim, tá, gente? Se isso aqui é pra ser a película. Então vamos... Vamos aplicar aqui. Ah, deixa eu ver se não tem nenhuma pluminha, nada. Eu tô com a luz... A luz tá meio ruim, né, gente? Mas... Então vamos puxar aqui, ó. Tem pra puxar aqui, né? A gente puxa aqui. Deixa eu ver se é assim. Assim. Então a gente puxa aqui. Vamos... Então eu vou botar aqui. Ai, ficou meio torto, gente. Deixa eu ver de novo. Não é fácil botar isso. Eu sei que seria mais fácil. Mas vamos lá. Então... Então vamos ver. Gente, então, ó. Ficou assim, ó. Ó. Depois eu vou ver como é que vai ficar a sensibilidade. Vamos lá ver agora. Ah, não. Tá ok, ó. Tá funcionando ok. Então era isso, gente, ó. Tá aplicada a película. É a película de vidro, tá, gente? Vamos colocar agora o... A capinha. Vamos ver como é que coloca. Ah, tem que tirar aqui, ó. Então vamos tirar aqui. Deixa eu ver. Como tira. Como tira. Aperta aqui. Ou será que é assim? Ah, acho que dá pra colocar assim, gente. Vamos ver. Colocar aqui por cima. Vamos ver se dá assim, né? Por cima. Não, tá virado. Assim. Aqui por cima. Colocar assim. Aí. Aqui assim. Vamos ver se dá pra colocar assim. Ai, gente. Botei virado. Esse negócio é pra baixo. Olha eu viajando. Ai. Isso aqui dá, né? Vamos saber as coisas. Se é pra baixo, então fica... Assim. Então, de novo. Colocar aqui, assim. Agora acho que vai dar. E aqui, assim. Ih, tô gostando. Não tá, dá muito certo. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ah, mas é isso aí, ó, gente. Ó. Agora se encaixou. Agora tá perfeito, ó, gente. Se encaixou perfeitamente ali, ó. Daí aqui fica aberto atrás. E aqui fica assim. Ele não fica muito bonito esteticamente, né, gente? Mas eu acho, assim, que é uma proteção a mais pro teu Apple Watch, né? Eu acho que vale a pena investir. Eu paguei... Foi... Eu acho que 32 reais. É barato, tá, gente? Não é caro. Então, eu acho que vale a pena, tá? Então, era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixem aí embaixo nas perguntinhas que eu vou responder pra vocês, tá? Gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!